Calma, ô caramba, esses dentinhos eles são muito chatos, cara Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu tô trazendo uma parada que eu tenho certeza que vocês curtem muito aqui no canal Que são... Enigmas Eu já gravei vários vídeos aqui no canal decifrando enigmas com vocês E todos esses vídeos vocês curtiram muito Não sei se por causa desses vídeos ou se foi coincidência Eu recebi aqui na minha casa três enigmas Só que não são enigmas quaisquer São enigmas que dizem que são praticamente impossíveis de se resolver Eu inclusive tentei procurar a solução deles na internet e não achei Até mesmo porque se eu achasse não iria ver Porque se eu visse também ia acabar perdendo a graça Mas eu tentei procurar e pelo menos no Brasil não achei a solução desses enigmas Se vocês já viram esses enigmas em algum lugar, deixa aqui embaixo e me falam Porque eu pelo menos procurei e não achei E me falaram que um desses enigmas 99% da população brasileira não é capaz de conseguir resolver E eu, obviamente, como sou um cara que gosta de desafios Topei tentar decifrar os enigmas Então assim, galera, antes de eu mostrar os enigmas pra vocês Eu já queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes, meus amigos 100 mil joinhas é a meta E é a forma de vocês ajudarem o canal a crescer É a forma de vocês ajudarem esse vídeo aqui a chegar em mais pessoas Então, por favor, deixa o seu gostei que é muito importante Já se inscreve no canal também se você não for inscrito Pra você não perder nenhum vídeo Rapaziada, vale a pena Dois vídeos novos todo dia pra vocês E é muito importante você ser um inscrito Pro YouTube te mandar a notificação quando os vídeos saírem Agora, rapaziada, vamos parar de enrolação E vamos para o primeiro enigma Este enigma que vocês acabaram de ver É simplesmente o quebra-cabeça impossível Basicamente, meus amigos Este enigma aqui consiste em tentar desmontar o círculo Sim, essa bolinha que vocês estão vendo de madeira Você vê que ela é meio bamba, né? Que você mexe e as pecinhas chacoalham Dando a entender que é uma parada montada Mas, quando você puxa Você vê que não é tão simples Você vê que a parada tá realmente bem firme Tá realmente bem montada Esse enigma aqui não é o enigma mais difícil desse vídeo Mas me falaram que esse enigma numa escala de 0 a 10 Tá no nível 6 ali É um enigma que tem uma certa dificuldade pra ser desvendado Bom, pra tentar desvendar por experiência de outros enigmas Eu tento sempre puxar as coisas em quinas Assim, ó Puxo aqui não Puxo aqui não É demorado, galera Mas eu tento puxar todas as quinas Porque em uma das quinas Pode ter alguma falha Ou alguma coisa diferente Que vai fazer o enigma ser desmontado Hum, aqui não Bom, é... Vi que puxando as quinas não deu certo Eu posso agora tentar girar Pegar ele assim e girar aqui Também não Geralmente, galera Os enigmas não exigem força bruta Então não adianta eu puxar com muita força Que não vai adiantar Eu posso até quebrar o enigma Mas não vou conseguir desvendar A gente tem que observar bem o enigma Tem alguma sugestão, Lari? Sinceramente? Não Não? Você é uma pessoa muito observadora? Você tem... Nada? Nada? Bom, talvez... Ó Puxando algum lado pra cima Pelo amor de Deus Eu tô puxando aqui tem meia hora Se me lançar essa aqui Eu vou questionar a sua inteligência Ó, a gente tem que sentir Ó, esse aqui tá meio... Mais bambu que o normal Qual? Esse aqui... Esse aqui? Calma, esse aqui tá mais bambu mesmo Todos estão... Nenhum tá bambu igual esse Pois é Pode ter alguma coisa aí Será? Uh Eu quebrei? Não sei Eu acho que você desmontou Larissa! Eu adivinhei Eu juro que foi sequer Você é uma gênia Esse foi nível 6 Bom, é... É quase que um outro enigma Tem que montar esse quadrado de volta Então... Eu não saberia É, vamos deixar ele aqui no cantinho E depois a gente tenta montar ele Porque vai demorar um século Mas o primeiro enigma nós desvendamos E confesso, Larissa Que foi até mais sábio do que eu pensei Não demoramos nem 10 minutos 5 minutinhos ali e descobrimos Eu só anotei que ele tava mais bambu E você dobrou ele E ele virou muito fácil Pois é Bom, o próximo enigma Que é um enigma Um pouco mais difícil Bom, meus amigos Esse enigma aqui Já é mais difícil Do que o nosso enigma Da bola Que vocês viram Esse enigma aqui Ele é todo de metal E, basicamente Esse enigma aqui Consiste em tentar Separar essas duas pecinhas Tá? Nosso objetivo é Separar uma pecinha Da outra Só que tem um detalhe Não sai Tá vendo? Tá doido, Renato? Só passa aqui O buradinho Tenta que você vê, boba Tenta É, se fosse fácil Não era o enigma nível 8, né? Não sei se eu sou capaz Vamos lá Bom, esse enigma aqui A gente realmente Começa tentando estudar Como ele funciona, né? Você vê que tem uns dentes Aqui assim, tá vendo? E um pequeno vão aqui Ou seja Tem um vão aqui Pequenininho E do outro lado Também tem um vão pequenininho O que que eu deduzo? Se a gente conseguir cruzar Esses dois vãos A gente consegue desmontar Uma peça da outra Só que é esse o ponto A gente não consegue passar Tá vendo? Não dá pra girar É realmente difícil Deixa eu ver Tem que ser com calma Aqui não vai passar Aqui também não vai passar Esse enigma aqui É um pouco mais difícil, tá? Você pode tentar passar Esse dentão aí Por debaixo Primeiro lado Depois o outro Mas aí ia ser fácil, né? Olha aqui Eu posso tentar Aqui assim por baixo Isso, primeiro um lado Depois o outro Não passa, tá vendo? Não passa? Nossa, nem de ladinho Nem de lado Aqui, ó Não passa não, ó Tá vendo? Não passa de jeito nenhum Ó Ai, seu Ó, passou Passou um lado Passou um lado Será que é isso mesmo? Deixa eu passar o outro Passou o outro É isso? Será? Ih, continua agarrado É Não, não funcionou É, se bem que ele tá do mesmo jeito A gente teve a falsa ilusão De que passar no lado Ele dá certo Mas tá igual Tipo assim Tá igual Calma aqui Eu vou tentar Tem que ver Todos os vãos Que a gente consegue trabalhar Pra fazer esse enigma Dar certo O que é que foi, Anato? Não dá, Lara Esse enigma é um difícil Vai desistir assim dele Já tentei de todas as formas Esse aqui Tipo assim Por mais que você tente passar Não vai Tipo assim Não vai Tenta aí Uma última vez Ó Cropa aqui então, Lara Cropa aqui Que vai ser a última vez Que eu vou tentar Ai, meu Deus Deixa eu ver Tenta passar pra cá Ai, cara Caramba Que raiva Calma Calma Que agora Eu tenho que tentar Com louvor É Passei um dentinho pra cá E tá aqui Beleza Agora Tá me bugando Esse negócio, Larissa Calma Posso tentar Passar por aqui Não Pior que Não é força É jeito Deixa eu tentar Passar por aqui Assim Calma Calma Oh, caramba Esses dentinhos Eles são muito chatos Cara Dá realmente Jogar ele longe Tá, tô aqui Se eu chegar Ele tudo pra frente Eu tenho algum tipo De abertura Também não Nossa Muito difícil mesmo Mas eu vou conseguir Ai, meu Deus do céu Ó Pera Fiz um trem Fiz um trem Diferente aqui Lari Chegou perto Fiz um trem Diferente aqui Ai, meu Deus Eu tô ficando doido Não Calma Ó Nessa poção Nunca fiquei Larissa Nessa poção Nunca fiquei E agora? E agora Que a gente reza Calma Calma Eu também não acredito Na boa Não me pergunte O que eu fiz Eu não sei A gente ficou horas aqui Renato Eu não sei o que eu fiz Ó As duas pecinhas Estão aqui Galera Eu consegui desvender Esse enigma Mas não sei como Nem eu Eu não vi o que você fez Eu não consegui entender Só conseguimos Véi, que trampo Foi literalmente o que eu falei A gente teve que passar Esses dois dentinhos menores Um pelo outro Entendeu? Mas não foi fácil Colocar esse trem É quase outro enigma Né, véi? Se bem que colocar é Mais fácil É, mais fácil Mas eu nem me arrisco A tentar tirar de novo Porque foi quase um milagre A gente ter conseguido Tirar esse negócio aqui Uma vez na vida Só que a gente consegue Realizar esse negócio aqui De tão difícil que é Mas conseguimos O primeiro enigma Foi razoavelmente fácil O segundo foi bem difícil E agora vamos para o terceiro enigma Que ainda é mais difícil Que os dois anteriores O próximo enigma É este aqui Dizem Que esse enigma É tão Mas tão enigmático Que é tão difícil Como Uma pessoa Descobre os segredos De um faraó Em sua pirâmide Não tem nada com nada Que eu falei Mas enfim É muito difícil Bom Esse enigma Assim como os outros Consiste em tentar separar Uma peça da outra Dá pra ver pela Bambidez Que realmente é meio Bambu Que uma peça Se solta se solta da outra Se solta da outra Se solta da outra E este é o enigma Enigmas como esse A gente tem que tentar Começar pelas quinas Que eu já falei com vocês Puxou aqui Não deu Puxou aqui Não deu Puxou aqui Também não deu Vira de lado Puxa dos lados Puxar assim Eu acabo quebrando Se eu puxar com força Não é força bruta Puxar de cima Pra baixo Com ele parado Não Tem enigma Que é sem força Mas é com leve impacto Assim ó Não Deixa eu ver Tem uns enigmas Que quando você gira Assim eles soltam Sabe Dizem galera Que esse enigma aqui 99% da população Não consegue Desvendar esse enigma Vixe Será que a gente é 99% Ou 1% Não sei Mas olha aqui Larissa Tem umas letras aqui Não sei que língua é Não sei De qual país é Mas E se o enigma Consistir em alguma coisa Com essas letras Foram números Não O é de open De abrir Quem deram Se fosse óbvio Assim Larissa A de abrir Aqui tem esse A Esse aqui parece um A Não sei se é um A ou um N Tá vendo Então faz o seguinte Deixa eu segurar nesse A Eu seguro aqui Você segura nesse do lado Aí a gente puxa junto Ó 3, 2, 1 Já Larissa Pelo amor de Deus Você tá falando isso pra mim não Sim Vai que Assim ó Às vezes não é puxando De um lado pro outro Mas Assim Tem uns enigmas Que nem eu falei Que se você gira Você tira a alavanca deles Então Ah é verdade Eu já desventou um Assim Eu lembro Assim da garrafa Se eu tirar ele assim ó Com muita velocidade Às vezes Oh O que? Como assim? O que? Já O que? Véi Foi ridiculamente fácil Era só girar o tempo todo? Pronto Prendeu Girei ó Ó Girei Saiu Cara É literalmente isso Girando As pecinhas Nós conseguimos abrir Tem uma alavanquinha ali ó Que quando você gira Ela sai do lugar Entendi É uma alavanquinha mesmo Que Estão conseguindo ver? Que quando a gente gira Elas entram Tá vendo? Caramba É esse enigma que me falaram Que 99% da população não consegue abrir E eu consegui abrir em um segundo? Um minuto? Talvez você seja um por cento Ai para Larissa É sério Você acha que eu sou um por cento da população que ir? Ai depois que você rodou e abriu Agora você é um por cento da população que consegue abrir Justo você que no último vídeo de enigma Falou que eu não era capacitado pra desvendar enigmas? Bom Depois do último vídeo que a gente desvendou tudo Aí eu fiquei mais confiante dessa vez né? Ai galera Foi bem demais Olha aí Ó Mas galera Não vou mentir Eu tive uma certa facilidade com esse enigma também Porque eu já desvendei vários enigmas E muitos dos enigmas que eu já desvendei Eram com um giro rápido Que você conseguia abrir Então eu acho que justamente por isso Eu já fiz essa tentativa Se eu não tivesse essa experiência com outros enigmas Eu provavelmente tentaria um milhão de coisas Antes de tentar girar esse enigma Mas Consegui desvendar O terceiro e último enigma do vídeo Sem sombra de dúvidas Na minha opinião O enigma mais difícil Foi este aqui Não Esse foi trampo Sem sombra de dúvidas A gente ficou horas nessa aí Esse foi trampo E olha que esse É considerado mais fácil Que esse Nunca Esse aqui ó Sinceramente Eu não saberia tirar de novo Não nem eu Nem eu nem vou tentar Enfim galera Conseguimos desvendar os três enigmas Que me enviaram Se você curte Esses vídeos Desvendando mistérios Desvendando enigmas Aqui no canal Deixa muito like Que eu posso trazer Outros enigmas Posso trazer um enigma Mais difícil Que esse aqui Se vocês quiserem Deixa aqui nos comentários Se vocês conhecem Outro tipo de enigma Para eu trazer Aqui para o canal também E se inscreve no canal Se você não for inscrito Para você não perder Os próximos vídeos Que eu vou soltar São dois vídeos Todo dia que eu solto Aqui para vocês Um meio dia E umas 19 horas A sua inscrição É muito importante Para você não perder nada Me siga em todas As redes sociais Instagram, TikTok, Twitter Me siga em tudo Para a gente ter O contato mais direto E se inscreva no canal Da Elo Que também já foi lançado E está aqui na descrição Fechou? É isso gente Até o próximo vídeo Valeu Falou E paz Tchau 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 Tchau